Música Contação de História com a Naura Salles, Montanha de Histórias, o Reizinho Mandão, da autora Ruth Rocha. Olá, galerinha da FLIR, sejam todos bem-vindos a mais esse evento tão importante para o incentivo à leitura, para o resgate da tradição oral. Eu sou a professora Anaura Salles, do Montanha de Histórias, e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma história bem legal da Ruth Rocha. Então vamos lá? Senta que lá vem a história de hoje de mim para vocês. Hoje eu vou contar para vocês uma história que o avô da Ruth Rocha sempre contava para ela. Essa história se chama O Reizinho Mandão. Era uma vez num lugar muito longe daqui, tão longe que podia ser até aqui mesmo, num tempo muito distante, tão distante que podia ser até hoje. Era uma vez um lugar que era governado por um rei, um rei daqueles igualzinho rei de história, com uma barba branca batendo no peito e com uma capa vermelha batendo no pé. E esse rei, como ele era um rei igualzinho rei de histórias, ele era um rei bom, justo, honesto, tudo que ele fazia era para o bem do seu povo. Mas vai que um dia esse rei morreu. É, ele já estava muito velhinho e quem assumiu o reinado no seu lugar foi o filho dele, o príncipe, que ficou sendo líder daquele povo. Mas acontece que o filho dele era uma criança daquelas muito mimadas, mal educadas. Precisava ver daquelas crianças que quando a gente vai brincar, elas só querem brincar da brincadeira delas. Não aceitam a opinião dos outros, sabe? Daquelas crianças que saem correndo para a mãe delas para dizer que a gente está maltratando o filhinho delas. E o pior é que a mãe deles ainda acredita e acha que a gente está fazendo maldade. Mas, como eu ia dizendo, precisa ver só que reizinho chato que ele ficou, mandão, xereta, implicante que só vendo. A diversão dele era fazer leis e mais leis sem pé nem cabeça. Eu vou contar para vocês uma lei que ele inventou, só para vocês verem, era assim. Fica terminantemente proibido dormir de gorro às sextas-feiras. Pois é. Agora, o que ele tinha a ver se a pessoa ia dormir de gorro ou não? Isso ninguém sabia. Outra lei que ele inventou era assim. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé em noite de lua cheia. Agora, o que ele tinha a ver com o dedão do pé das pessoas, isso ninguém jamais vai saber. Pois é. E lá no reinado dele, era um tal do reizinho ficar mandando e desmandando o tempo todo. Os conselheiros do rei tentavam dar conselhos para o príncipe. Diziam que ele precisava ser um rei que inventasse leis cabíveis. Mas não adiantava. Podia ser qualquer um vindo falar com ele. Ministro, professor, quem fosse. Ele sempre agia da mesma forma. Gritava de maus modos. Cala a boca, eu é que sou o rei, eu é que mando aqui. E acontece que o rei tinha de estimação um papagaio que estava sempre a tira-colo. E de tanto o rei ficar mandando todo mundo calar a boca o tempo todo, o papagaio aprendeu a falar também. E toda vez que o rei começava a gritaria, o papagaio respondia. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Às vezes era até engraçado. O rei gritava daqui. Cala a boca! E o papagaio gritava de lá. Cala a boca! E foi então que de tanto o reizinho mandar todo mundo calar a boca, de tanto ele passar pito em todo mundo, aconteceu que as pessoas do reino foram ficando quietas, foram ficando caladas, cada vez mais caladas. E com o passar do tempo, não se ouvia mais a voz de ninguém. O reizinho no começo até gostou, sabe? Porque ele podia ficar falando e falando sem ninguém interromper. Mas tudo que a gente faz sozinho a gente cansa, né? E o reizinho também cansou de ficar falando sozinho. Aí ele chegava assim, como quem não queria nada, e puxava a conversa com alguém. Só que ninguém respondia. E não é que as pessoas não quisessem responder, sabe? É que elas não sabiam mais. As pessoas haviam se esquecido como é que fazia pra falar. É, o reizinho percebeu naquele momento que tinha feito uma grande besteira e começou a pensar numa solução pra livrar o seu povo daquela maldição. Ele, então, lembrou que um dia ele tinha escutado falar, antes que todo mundo calasse a boca, que havia num reino vizinho um sábio que era capaz de resolver problemas do arco da velha. O reizinho, decidido, pôs-se a caminho do reino vizinho. Deu uma última olhada pra todo o seu povoado e foi andando, sempre na companhia do seu papagaio. O reizinho foi andando, pensativo, às vezes falava alto e só ouvia-se a voz do papagaio. Cala a boca! Cala a boca! Mas o reizinho nem ligava, continuava a andar e a andar. Quando chegou no reino vizinho, ele até estranhou, porque era um tal de gente falando, de criança brincando na rua, de orquestra tocando música. Era muita alegria, como há muito ele não via. Ele foi chegando assim e as pessoas vinham falar com ele e precisava ver como ele respondia direitinho, sem mandar ninguém calar a boca. E ele não podia, né? Porque lá ele não era rei nem nada. Ele foi andando assim e pôs-se a caminho daquela casa onde todos falavam que vivia o sábio. Chegando lá, o reizinho encontrou o sábio. Era um velho, muito humildinho, que falava pelos cotovelos. O sábio logo ficou agitado quando viu o rei. Já estava à sua espera. O sábio disse, Olha, está achando que ser rei é isso? Não, ser rei é criar leis importantes para o seu povo. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas, reizinho. O reizinho queria saber como resolver aquela situação. Foi então que o mago disse que ele deveria voltar para o seu reino e bater de porta em porta atrás de alguma criança que ainda soubesse falar. E assim o reizinho fez. Se pôs a caminho de volta do seu reino. Chegando lá, bateu de porta em porta atrás de uma criança que soubesse falar. Mas toda vez que ele batia em alguma casa, a resposta era sempre a mesma. As pessoas sacudiam a cabeça e faziam gestos pedindo que ele fosse embora. É que todo mundo tinha muito medo dele, sabe? Mas um dia, quando o reizinho estava andando assim lá no seu castelo, ele pensou que ainda tinha uma rua escondida, a qual ele ainda não tinha ido. Quando ele começou a entrar e visitar as casas da rua, ele viu lá na última casa que uma velha começava a fechar as cortinas às pressas. Aí ele ficou muito desconfiado, foi até a casa e bateu na porta. Apareceu na janela uma velha e foi até a porta. Abriu somente um pedacinho e ficou olhando para o rei. O rei pedia que abrisse a porta e que ela lhe contasse se lá havia ainda uma criança que soubesse falar. Mas a velha sacudia a cabeça, pedia que ele fosse embora. Mas o reizinho, muito mal educado, viu pela fresta que lá no fundo havia uma menininha. E então ele abriu a porta e foi entrando, porque como eu disse, ele era muito mal educado. Quando ele chegou lá no final do corredor, ele viu assim uma pequena criança que estava lá, bem inquieta, com medo dele. O rei olhou para a criança e disse, vamos, diga alguma coisa, criança, para o seu rei ouvir. Mas a menina não dizia nada. Vamos, pode dizer alguma coisa, eu sei que você tem algo a me dizer, dizia o rei. A menina, nada. Foi então que o reizinho foi ficando sem paciência. Foi voltando àquele seu jeito antigo e mal educado. Olhou para a menina e começou a gritar com ela. Fale logo alguma coisa, eu sei que você sabe falar e tem alguma coisa para me dizer. E eu sou o rei, eu a que mando aqui, dizem, bucha. A menina continuou em silêncio, mas o papagaio, quando ouviu aquela voz antiga do rei, logo gritou. Cala a boca, cala a boca. A menina, quando ouviu o papagaio gritar daquele jeito, começou a ficar com muita raiva, tremendo e toda vermelha. Olhou bem para a cara do rei e disse em alto e bom tom. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. E naquele mesmo instante, fez-se um barulho enorme, como se fosse um trovão. E eram vozes que vinham de todas as direções. De cima, de baixo, de um lado, de outro. As crianças começaram a sair às ruas para brincar. Os adultos saíam para conversar. As bandas e orquestras voltavam a tocar. O reizinho não aguentou toda aquela alegria, toda aquela gente dizendo tudo o que pensava dele assim na cara dele. E fugiu para bem longe. O vô da Ruti Rocha não sabia dizer muito bem o que aconteceu de fato com o reizinho. Uns dizem que ele fugiu e mora numa cabana escondida na floresta, só ele e o seu papagaio. Outros dizem que ele fugiu para bem longe, num lugar onde ninguém sabe, deixou o reino para o seu irmão. E há quem diga que ele foi amaldiçoado e virou sapo e anda por aí até hoje à espera de uma princesa que o beije e o faça virar príncipe de novo. Portanto, se você é uma princesa, muito cuidado ao sair beijando sapos por aí, porque reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E esta história subiu por uma montanha e desceu pela outra. E quem quiser que conte outra. Tchau, tchau.